Eu bati em tantas portas procurando uma saída Eu queria ser alguém, ter prazer em minha vida Encontrar felicidade, onde ir eu não sabia Foi então minha procura, pois Jesus não conhecia Mas encontrei o caminho da felicidade Só Jesus Cristo é a paz e a verdade É a brisa no calor, é o perfume da flor Só Jesus é o caminho Só Jesus é o Senhor Encontrei uma saída Tenho paz na minha vida Deus mudou o meu destino Me deu força pra vencer Seu perfume universal Perfumou os dias meus Tenho prazer em pertencer A família do povo de Deus Mas encontrei o caminho da felicidade Só Jesus Cristo é a paz e a verdade É a brisa no calor É a brisa no calor É o perfume da flor Só Jesus é o caminho Só Jesus é o Senhor É a brisa no calor É o perfume da flor É o perfume da flor A CIDADE NO BRASIL